E aí, João Vitor chegou ali em frente à delegacia sem carteira. Hoje tá tranquilo. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. João, aqui nessa esquina, ó. O quê? Pois é. E aí, João, aqui nessa esquina. Terminando aí, ó. Vou passar pra essa casa. Deixa que eu... Metade. Roda ali assim e para aqui. Metade dessa casa. Ah, isso que eu pergunto. Nossa, era muito grande. Aí ela vai dividir. Ela vai dividir a casa, porque a casa é muito grande. Não, vai poder rodar. Não, melhor ele rodar lá por causa da delegacia. Não, não. Não, não. Eu não vou ficar na pista agora, né? É. Mas eu só sei que a gente fica com a... Ah, meu Deus. Pô, aí eu vou ficar nervoso, velho. É, eu vou bater em filme, né? Aí, pô, aí eu tô me quer, velho. Tirando foto. Dá um sorriso aí. Vou mostrar pra Marcelo sendo o carro dele. E aí ficou demorando muito, né? Não achei nada legal. Tchau, tchau. Tchau.